Agora você faz o Eric, né, que eu tava conversando com o Murilo, é um vilão, não é um vilão, como é que funciona? Eric é um vilão e Eric vai desistir de Poliana, como é que vai funcionar? Eu acho que não é um vilão, ele era mais vilão na outra fase, eu acho que agora ele é mais um bad boy, digamos assim, vai, ele é um bad boy. Ele gourmetizou o vilão, gente. Eu gourmetizei o vilão, ele é um garoto mal compreendido, digamos, né. Mas, bom, o principal foco dele agora é esse, assim, de estar com a Poliana por perto, até porque nos últimos episódios aconteceu aí uma crise de ansiedade, o que, enfim, muita gente sofre, o que muita gente passa, muitas pessoas se identificam com isso. Então, junta que ele sabe que a Poliana consegue extrair a melhor versão dele e quanto mais ele tá perto dela, mais ele fica melhor e ele acaba esquecendo dos problemas que ele tem em casa, dos problemas que ele acaba sofrendo e tal. Então, ele quer a todo custo estar com ela. Então, provavelmente ele não vai desistir tão fácil assim e eu espero que vocês acompanhem aí pra saber o que vai acontecer. Mas o Lucas torce pelo Eric pra ele ficar com a Poliana ou como é que tá funcionando? Como é que é pra você? Eu torço, eu sou time Poli-Eric. Eu espero que o Eric tenha, assim, um final feliz com a Poliana, até porque ele precisa dessa redenção, ele precisa de alguém que extraia o melhor dele, que faça ele feliz, porque, enfim, né, a única coisa que eu falo, eu sou time Poli-Eric, a única coisa que eu não concordo é muito da maneira que ele tenta ser Poli-Eric, entendeu? Lucas Burgatti, né? Mas eu sou time Poli-Eric aí, junto com muitas pessoas. O que todo mundo se pergunta é, o João vai ficar com a Poliana ou o João vai ficar com a Helena ou... Você pode dar um spoiler pra gente? Falaram que não era perguntar de spoiler, mas eu tô perguntando. E aí? Aí essa entrevista corta para a Dona Iris falando, Dona Iris, é com você, vai lá. E aí, Dona Iris? Brincadeira, brincadeira. Mas é um casal que todo mundo chip, é um casal que todo mundo espera. A galera, você vê na rede social, no Twitter da vida, no Instagram da vida, no TikTok da vida, tem muito edit, tem muita opinião, tem a galera falando e comentando sobre. E eu quero saber o que o povo daí de casa quer saber. Agora é a pergunta, vai. Agora é a pergunta. E aí, vocês querem que acabe Juliana? Qual que vai ser? Qual é o pensamento de vocês? Qual é a hashtag e o chip de vocês, hein? E pra você? Qual é a hashtag? Qual é o chip? Ah, hashtag é o que o meu personagem sentir mais à vontade. É o que ele tiver mais bem com ele mesmo, se amando e seguindo em frente. Pra mim, eu prezo pela saúde do meu personagem. Ele se sai bem, gente. Ele se sai bem, viu? O centésimo capítulo, eu acho que é o início de uma virada de chave muito importante pro meu personagem. É isso que eu posso falar. Terão conflitos novos. São conflitos que não foram abordados na primeira fase, nem até então na segunda fase. Mas é uma coisa que eu tô ansiosa. Ainda não gravei, mas é uma coisa que eu tô ansiosa pra começar a gravar definitivamente esse conflito. Mas vai começar a plantar algumas sementinhas a partir do capítulo 100, sabe? Que ele vai começar a investigar, que ele vai começar a ir atrás, aflorar esse projeto que ele tem na mente. Que vocês vão ver. Então o centésimo capítulo tá cheio de coisa, tá, gente? Então o que eu vou fazer? Igual eu fiz com o Lucas, vou deixar você aqui com o microfone pra você fazer aí o convite pra galera assistir, né? Esse centésimo capítulo que vem cheio de novidades então pro João. Beleza? Fechou. Fica à vontade. Com licença, com licença, com licença, TV Caras. Meu povo, meu nome é Igor Janssen, mais conhecido como João, João Barros, da Poliana Moça. Boas aventuras de Poliana. E passando aqui pra convidá-los para o centésimo capítulo de Poliana Moça. Quem nos acompanha, que é um público muito fiel, inclusive mandar um beijão pra todo mundo. Muito obrigado por todo o carinho que vocês têm pela gente, tanto pessoalmente quanto pelas redes sociais. Mas Poliana Moça tá chegando ao capítulo 100 e ainda vem muito mais coisa pra vocês se divertirem, fechou? Avisa pra todo mundo, papai, mamãe, papagaio, vovó, pra família toda, se reúne no sofá. Porque agora Poliana Moça tá mais do que nunca vindo com força. Valeu. Eu queria que a Poliana ficasse logo com o João, porque eles se gostam realmente. A gente também quer. É, pois é. Que ela consiga espalhar o jogo do contente pras pessoas. E que ela tá madura, mas que ela encontre mesmo a sua pessoa na fase da adolescência, que é bem complicado. Eu acho que é isso que eu quero. Eu quero que o Marcelo e a Luísa tenham filhos. Que o meu pai fique bem com a Tânia. E é isso. Então, agora eu também queria falar um pouquinho sobre sua personagem, porque a gente tava conversando aqui que sua personagem é toda voltada pra dança, teve o clipe agora que saiu. Queria primeiro saber como é que foi essa experiência de você protagonizar um clipe e como é que foi isso pra você? Olha, meu sonho é assim, é também seguir na carreira musical. Então, ter gravado esse clipe, hashtag mais amor, foi assim, maravilhoso. Confesso que eu fiquei um pouco nervosa, né? Que todo mundo fala, não, esse é seu clipe, você vai arrasar. Então eu fiquei, ai meu Deus, ai meu Deus. Mas no final o resultado ficou incrível, meu trabalho ficou muito bom e todo mundo fez esse clipe. Eu lembro que no dia a gente gravou dois clipes no mesmo dia, então assim, foi uma loucura, mas ficou muito bonito. E eu queria saber o quanto você se identifica com a Kécia, como é que funciona? Bom, eu aprendi muita coisa com a Kécia, desde as aventuras de Poliana pra agora. E eu falo que ela é uma menina muito forte, né? E ela representa várias meninas pretinhas que estudam em uma escola particular, que ganham bolsas e querem seguir um sonho. E ela nunca desiste, então ela é o tipo de garota que não aceita nenhum tipo de preconceito. E eu aprendi isso muito com ela, pra ser uma menina mais confiante, mais forte, né? Então durante esses cinco anos fazendo essa personagem, minha vida mudou completamente. Agora eu queria também falar um pouquinho sobre a Song, por quê? Porque estávamos aqui no bastidores falando que Song é um pouco cobra. Vocês consideram, gente, Song um pouquinho cobra? Você considera? Você tá me perguntando como Song ou como Bela? Como Bela primeiro, vamos lá, como Bela. Como Bela, eu tenho que concordar que a Song tem um desvio de caráter. Gente, tem umas coisas assim que eu vejo e eu falo, meu Deus, eu tô ilumindo de gravar a cena e eu fico, não acredito que ela fez isso, pô Song, eu tava no seu time, poxa. Ela tá tentando te defender, Song, aí tu faz isso, né? Eu vou sempre defender a Song, eu vou sempre passar pano, gente. Eu sei que ela tem umas atitudes assim, meio tóxicas. Sim. Correios. Mas tá tudo bem, eu acho que ela tem capacidade de mudar, ela tem um coração também. Agora como Song você se defende, né? Como Song, gente? Ah, por favor. Eu não fico preocupada com absolutamente nada. Se o povo não gostou do que eu falei, eu sinto muito por eles. É sobre isso, maravilhosa. Bom, agora, no decorrer da novela, assim, o que a gente pode saber que vai acontecer com o Song? Ou o que você espera que aconteça com o Song? Você, Bela. Olha, eu como Bela falando, olhando o que ela tá fazendo, ela só tá se tornando pior, mas ao mesmo tempo, a paixão dela pelo Luigi tá crescendo bastante. E os dois têm uma personalidade muito diferente. Gente, então, pelo fato do Luigi ser bonzinho, eu acho que dependendo, ele pode tentar transformar a Song. Ou, pelo contrário, pode dar muito errado e ela só fazer bobagem, assim. Eu posso falar pra vocês que ainda tem muita briga por aí, muita competição, muita competitividade entre todo mundo. Ela ainda vai causar muita briga entre todas as pessoas. Faz parte, né? Agora, você falou sobre o futuro de Helena e tudo mais na novela. O que você acha que vai acontecer? Aquelas. Com Helena e João? Com Helena e João, com Helena, com tudo. Helena e todo o elenco. Ah, talvez venham outras paixões aí. Eu acho que na adolescência, a gente vive outras paixões, outros amores. Então, quem sabe aí vai vir outro homem nessa história de Helena, né? Entendi, entendi. E como é que tem sido pra você fazer a Helena? Ah, tá sendo uma delícia, é uma personagem que eu tô aprendendo muita coisa. E eu tô achando muito legal essa resposta do público, de ver que tem muitas meninas se identificando com a minha personagem. Que eu acho que é uma personagem muito humanizada, que representa a vida de um adolescente, né? Óbvio que mais do lado da rebeldia, mas que todo adolescente tem. Todo adolescente vive dias difíceis, problemas familiares. Óbvio que a Helena é mais específica, né? Que ela sente que ela não tem a atenção dos pais. Mas pra mim, ver que tem menina se identificando com a Helena e falando, nossa, a Helena também tá me ensinando coisas, pra mim já é muito gratificante, entendeu? Então, não posso dar muito spoiler, né? Que daqui a pouco é, senão daqui a pouco a produção já vai falar. A Bento, passa no RH, por favor. Bento não, o Davi, passa no RH, por favor. Pois é, então eu tô afim de evitar esse tipo de acontecimento. Mas o Bento tá naquele impasse, né? Do romance dele com a Kécia. Vão acontecer algumas coisas aí nos próximos capítulos. Acompanhem que vocês vão curtir bastante. E como é que tá pra você fazer parte da Poliana Moça, que é uma novela que tá fazendo tanto sucesso, que veio de Aventuras de Poliana. Como é que tá sendo? Tá sendo incrível. Inclusive, tá fazendo esse projeto ao lado da minha irmã, a Mari Campolongo, que faz a Chloe Rogato. Tá sendo, gente, tá sendo uma experiência gigante. As Aventuras de Poliana já tinha sido uma grande experiência, agora também tá sendo. Eu acho que esse projeto é lindo, sabe? Passa muitos valores. E a gente tá fazendo, como eu falei, com muito carinho. Então esse projeto tá sendo muito gratificante, sabe? Especial, né? Nossa, demais, demais. E é legal que Poliana Moça é uma novela pra família, né? É legal que pega toda a família. As novelas do SBT são muito assim. E eu acho que isso que é legal, né? Porque acaba vovó, vovô, tio, tia, filho, todo mundo acaba assistindo e gostando muito da história. Acaba aprendendo bastante com a novela. Enfim, é sempre uma honra tá fazendo novela. Meu, o Luigi, nesse momento, ele tá num relacionamento, né? Digamos assim. Ele tá ali, mas não tá. Vai, não vai. Já rolou o beijo do Luigi e da Song, né? Tá todo mundo já falando disso. Então é um grande momento pra ele. Eles que tentaram muitas vezes e foram impedidos. Enfim. Aconteceu. Aconteceu, finalmente. E como é que foi pra você? Pra você gravar esse beijo? Teve toda uma preparação? Como é que foi? Meu, foi uma experiência nova. Foi a primeira vez que eu gravei um beijo, né? Em cena. Na frente de todo mundo, assim? Na frente de todo mundo, câmeras. Enfim, é um beijo mais... Um pouco maior do que só um selinho demorado. Só um selinho, entendeu? A gente gosta. Então a gente, é, teve uma preparação, a gente ensaiou como seria. E, enfim, isso tranquilizou muito mais a gente, eu e a Bela. A gente foi super companheiro, super profissional ali. A gente gravou várias vezes, então foi. Eu lembro da galera zoando, comemoraram que nem Copa do Mundo, entendeu? Tipo, aconteceu, gente. Todo mundo tava esperando por isso. Todo mundo, até a gente. Até a gente tava esperando. Até vocês. Agora, o que você espera que vai acontecer com o Luigi? O que o Enzo torce pro Luigi? Meu, eu torço pra que... É que eu... Eu sei de muita coisa que vocês não sabem. Daqui a pouco ele pode dar um spoiler pra gente. Ai, meu Deus. Eu tenho que me controlar aqui, calma. Eu torço pra que ele leve essa fase de relacionamento que ele tá se envolvendo de uma maneira mais leve e que ele entenda que ele é jovem ainda, então que nem tudo é o fim do mundo. Eu estou falando isso, talvez esteja falando demais. Mas, enfim... É isso, né? É. Vamos viver e o Luigi tem que viver muito. Ele tem que seguir o sonho dele de cineasta também. Então, tem muita coisa pela frente. Como é que tem sido pra você fazer o Pinóquio? Porque é um personagem muito forte em Poliana Moça. Se... Um dos principais de Poliana Moça, porque a trama é meio que em torno de você. Como é que tem sido viver tudo isso? Tá sendo incrível. O Pinóquio, ele é um personagem que já é muito conhecido, né? Sempre foi. É um personagem de todos os contos aí. Minha mãe sempre falava da história do Pinóquio e tal. E poder dar vida a ele aqui no Brasil em uma novela, né? Eu acho isso incrível. Primeiro que é muito diferente, né? De todos os personagens que já existiram. Então... E a história dele é muito complexa. Traz muitas reflexões. Então, tá sendo incrível poder dar vida a um personagem tão diferente do que eu já tava acostumado a assistir, né? O que a gente pode esperar do Pinóquio daqui pra frente, assim? Olha, o Pinóquio agora ele já tá numa fase mais de conhecer o mundo mesmo, né? Ele passou muito tempo trancado ali no esconderijo. Com os vilões. E agora ele tá indo sair pra maior aventura dele até hoje, né? Ele já passou aí pelo Parque Colode. Já passou pelo... Agora pela escola. E agora tá na casa do Mário aí se divertindo. Então agora ele tá na maior aventura dele. Conhecendo mais o mundo. Conhecendo mais pessoas. Mais personagens. Mais núcleos. E mais experiências também, né? Da vida humana. E daqui pra frente ele vai conhecer cada vez mais um pouco disso. E vai se familiarizando cada vez mais com o mundo. Conhecendo muitos núcleos aí. Tem muitos personagens que ele ainda vai conhecer. Muitos cenários. Então tem muita aventura. Muita coisa legal vindo aí. O que a gente pode esperar do Otto depois do centésimo capítulo? Você pode falar pra gente assim o que pode acontecer? Ou então o que o Dalton quer que aconteça com o Otto? Vamos colocar assim. Que ele termine feliz ao lado da filha, né? Que ele consiga resolver todas as questões aí das invasões, do roubo do Pinóquio. E que ele viva bem ao lado de alguém. Sim. Sem poucos spoilers, tá, gente? Vai ter que assistir, né, Dalton? Isso, eu não posso entregar, assim, né? Tem que fazer o povo assistir. Tá certo. E um assunto legal pra gente conversar também é sobre esse processo de separação, né? Muitas famílias passam por isso. Muitos filhos sofrem com a separação dos pais. Eu acho legal, Poliana Moça, estar trazendo essa temática. Pra gente entender como é que funciona, passo a passo, enfim. Todo o sofrimento disso tudo. Como que é pra você estar vivendo esse momento como Joana? E o que que você tem tirado, enfim, desse assunto tão importante? É bem delicado, né? E assim, é interessante porque é curioso. Porque às vezes a criança, ela não entende muito bem o lado dos pais. E os pais, às vezes, também, eles não entendem muito bem o lado da criança. E a novela tá conseguindo retratar muito bem isso, né? O sofrimento dessa mãe, de como foi difícil tomar essa decisão. O sofrimento dos filhos, né? E a Joana vendo ali o sofrimento dos filhos, assim. Então, eu acho que é legal também. Tô recebendo muita mensagem de identificação de muitas crianças. Ai, meus pais passaram por isso. Ou de mulheres. Nossa, eu passei exatamente por isso. Não sabia o que fazer. Tinha os filhos, né? Me sentia dividida. Mas Joana tá me encorajando também a pensar em algumas coisas. Então, pra gente, é muito gratificante conseguir passar essa mensagem também, né? É uma sensação de dever cumprido no final das contas, né? Tipo, meu trabalho tá fazendo efeito, tá atingindo as pessoas, né? É isso. As pessoas estão sendo tocadas, né? Estão se sentindo, estão se identificando. Então, pra gente, é gratificante. A gente sabe que agora vocês estão entrando aí numa fase onde o Pinóquio vai fazer parte, né? Vai ser uma Gabelope. Como é que funciona? Como é que tá aí o coração de vocês pra receber o Pinóquio? Pra começar a ter esse contato? Como é que funciona? Eu acho que a gente tá, assim, muito ansioso. Tentando descobrir tudo, né? Nessa nova fase. Tentando achar o Pinóquio. E é isso. Muito ansioso. Então, tem que assistir. Olha, eu tenho que dizer que o Mário já tem uma relação especial com o Pinóquio. Porque, como vocês viram aí nos capítulos mais recentes, o Pinóquio veio parar na casa do Mário. Aprontou muito. Então, ele já tem ali uma conexão especial. E vamos ver o que vai dar nessa relação mais pra frente, que vai dar muito o que falar. É isso mesmo, galera. O Pinóquio tá vindo aí e vai acontecer muita coisa legal, gente. Envolvendo o Clubinho e o Pinóquio. Que vocês vão ver que a gente até gravou essas cenas há um tempinho atrás. E vai tá muito legal. E é isso. Só isso que eu posso falar. É, gente. É duro passar por essa fase de não poder dar spoiler. Gente, eu queria poder falar tudo pra vocês. Mas vocês têm que assistir. Não tem jeito. Mas se preparem que vai ter muita coisa aí de Lorena, Pinóquio, Clubinho. Nossa, é muito difícil mesmo não dar spoiler. Mas foi um dos capítulos que vocês viram. Que já soltou que a Chloe tá aprontando. Ajudou muito o Pinóquio também. Eles aprontaram. E vai vir mais coisas por aí, gente. Acompanhem a novela. Tá incrível.